Por que você tá assim? Eu não tenho culpa. Eu sei que é chato, mas a gente pode se falar todos os dias pela internet, poxa. Você é a única amiga que eu tenho, sabia? Achava que você nunca fosse me abandonar. Mas que culpa eu tenho se meu pai foi transferido para um novo emprego para outra cidade? Nenhuma, mas você podia dar um jeito de ficar, né? De que jeito? Sei lá, fica morando na casa da sua avó. A minha avó também vai embora para morar perto do meu pai. Sei lá então, arruma um emprego, aluga uma casa. Arrumar emprego como? Criança não pode trabalhar não. Já sei, se você quiser eu peço para minha mãe para você morar lá em casa. Até parece que meus pais deixaria uma coisa dessas, né? Né, acho que nem minha mãe deixaria. Não pare, chora, amiga, vai. Eu só vou mudar para a cidade vizinha. A gente vai se visitar com certeza nas férias. Não vamos deixar de ser amigas nunca. Você não vai encontrar outro amigo melhor do que eu nesta cidade, né? Amiga, olha bem para mim. Eu até posso encontrar novos amigos. Mas você continuará sendo a melhor amiga do mundo. Promete? Preciso prometer? E aí Obrigado.